Como nós sabemos, as doenças sexualmente transmissíveis são doenças que são transmitidas durante uma atividade sexual. Hoje em dia a gente chama de IST, infecção sexualmente transmissível, que são doenças que você transmite durante uma relação sexual entre um rapaz e outro rapaz, um rapaz e uma moça, duas moças. E como nós já sabemos, nós podemos ter herpes, nós podemos ter sífilis, gonorreia, nós podemos ter AIDS, podemos ter o chato, podemos ter a sarna, que também transmite durante a relação sexual. E hoje com essa pandemia do coronavírus, a gente também pode considerar como uma transmissão sexual. Então não deixa de ser uma IST, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque ela depende de um contato íntimo, de uma transmissão do vírus através de proximidade, através de contato, através das gotículas que a gente elimina quando a gente está falando, que pode ser eliminada através de um beijo. Então, hoje em dia, a gente pode considerar que o coronavírus é uma doença que pode ser transmitida sexualmente. O objetivo no mundo todo, hoje, é isolamento, é que as pessoas não tenham contato com as pessoas. Quanto menos contato tiver, menos chance de transmitir o vírus quem tiver, e menos chance de adquirir o vírus quem ainda não tiver a doença. E a atividade sexual é uma das maneiras muito próximas de você poder transmitir o vírus. Então, a gente pode considerar que o coronavírus é uma doença que pode ser transmitida sexualmente.